Ainda em 97 e 98, o governo Fernando Henrique, quando promoveu a privatização, promoveu também a chegada das agências reguladoras. E é bom que se faça uma separação entre agências executivas e agências reguladoras. As agências reguladoras, elas, quando concebidas, tinham o papel de acompanhar todo o processo de privatização e serem utilizadas como instrumento capazes de regular o serviço e garantir para cada cidadão aquele serviço, agora já prestado por empresas privadas. A privatização do setor elétrico, empresas como a Coelba, na Bahia, por exemplo, foram adquiridas por empresas estrangeiras ou até mesmo com participação de capital nacional. No caso específico da Bahia, o grupo espanhol Iberdrola foi quem primeiro adquiriu, comprou, e assim é que nós podemos falar taxativamente, comprou a Coelba, a companhia que cuidava todo o sistema de distribuição e atendimento aos consumidores, a privatização do setor de telecomunicações. Nós tivemos, todas as empresas do sistema telebrais foram vendidas, o país foi dividido em três grandes regiões, e empresas como Embratel e mais as 27 telas foram privatizadas, portanto, não houve compartilhamento de gestão, nem tampouco concessão. A concessão no serviço de telecomunicações é uma concessão que é a exploração daquilo que pertence à União, que é o espectro de frequência. É diferente. Uma operadora de celular, para prestar o seu serviço, precisa utilizar o espectro de frequência. Então, portanto, esse é o bem público que foi concedido, mas toda a estrutura, todo o patrimônio do sistema de telecomunicações pertence, todo pertence à empresa que comprou. Então, por exemplo, a Embratel, que era uma empresa estatal, ela foi vendida. Hoje, pertence ao grupo mexicano comandado pelo senhor Carlos Slim.